Nesta quarta-feira, dia 14, o prefeito de Petrolândia, Joel Long, fez um decreto passando para turno único o atendimento em todas as secretarias, das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde, exceto a Secretaria de Saúde, que continua atendendo normalmente. A gente optou por isso, até para evitar um pouco o deslocamento de pessoas, que aí as pessoas, os funcionários não precisam transitar tanto, eles vêm uma vez por dia, vêm no serviço, ficam até o final do expediente e vão para casa. Então, achei bastante prudente tomar essa atitude, porque evita também o ir e vir dos funcionários da prefeitura. E também contendo um pouco também dos gastos, que dá uma contenção também de despesas. Então, a gente optou pelas duas, mas principalmente pelo deslocamento de pessoas, que aí não precisa estar deslocando e andando nas ruas. Esse foi o principal objetivo. Outro decreto assinado por Joel foi em relação à estiagem, e por lá, os trabalhos seguem em andamento para atender à demanda dos munícipes. A Secretaria de Obras continua trabalhando, ajudando as pessoas, levando a água para quem necessita e dentro das condições, e com as nossas retos cavadeiras ajudando a fazer pequenos poços, para que as pessoas possam ter água para tomar e também para seus animais. Mas muito preocupante a situação da estiagem, a gente fez o decreto também, e isso vai agravar, segundo a previsão que a gente tem deste AGE. Então, vamos continuar trabalhando nessa forma, e trabalhando das 7h às 1h, mas tentando otimizar e trazer um bom serviço à nossa comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.